Salve, salve! O TudoDecão com André Viana de hoje veio contar uma história muito emocionante com a ajuda da Dona Maria Tereza e da Berenice, que é essa mocinha aqui. Juliette, fala! Bom ter você aqui, Deco, mais uma vez. Dona Maria Tereza, tudo bem? Tudo bom. Tá bom. Vamos contar um pouquinho a história dessa nossa amiga? Pois é, a Berenice, ela é a nona filha de uma ninhada de nove. Ela era destra manhãzinha, as suas irmãs já eram grandes. Foi quando nenhuma das cachorrinhas fez festa com a minha filha e ela fez. Aí com dois anos e meio ela começou a ficar certa. Aí ela ficou até dois ou três anos atrás que ela ficou totalmente cega, mas ela foi ficando cega. Mostra o local pra fazer. Ela achou frango. Ela achou frango. É mochila de adestrador, né? É, Berenice. Aí nós levamos pra casa, dentro de um ano, um ano e pouco, começou a dar problema no joelho dela. Uhum. Ela foi alterada de um, depois, logo depois, deu no outro joelho. Ela foi alterada desse joelho. Ela tem uma prótese de metal nos dois joelhos. Por isso que ela dá uma mancadinha. É, você vê que ela fica de pé, ela começa a cair. O que aconteceu? Começou a perder a visão do nada? Começou a perder a retinopatia. A retina dela começou a acabar. Acabaram as retinas dela. Não tem retina. Entendi. Por isso que é branquinha, né? A gente pode ver. É. Um olho ficou assim, o outro olho, esse olho aqui, ela precisou alterar porque começou a levantar muito a pressão. Ela começou a pressão muito alta. Muito alta. E ele ficava assaltado? Ficava assaltado, ficava muito feio. Por isso que é uma cor diferente. Ah, é verdade, né? Ela não operou bem. Ela deu uma exigência. Esse aqui é mais branco. Verdade. Esse aqui é mais opaco, né? E aí, como é que é? Passear com ela, conviver com ela? Porque geralmente o labrador é o cocão guia, né? É, eu sou gente guia. Você é gente guia no labrador. Eu sou gente guia, é. É verdade. Eu sou a guia dela. Então, tudo bem. Era pra eu ser cachorro e não fui, ela era pra ser gente e não foi. Acabou. E daí ficamos assim. Mas é muito difícil? Não, não, não. Não, não é que nem qualquer outro cachorro. Ela se adapta. Tudo se adapta. Porque o cachorro não tem a parte psicológica que nós temos. A gente, se eu fosse ser, tivesse, não se sentiria aqui com cuidado. Ai, sair da frente, tudo bem. Cachorro não. Cachorro vem e monta em cima. Cachorro pequenininho pula e brinca com ela. Então, o cachorro não sente. Olha que legal que a dona Maria Tereza tá falando. Foi o que ela me disse quando a gente nos conheceu aqui no parque, né? Foi quando eu tive a ideia de gravar com a Berê. E descobrimos hoje que ela é psicóloga. Então, olha só que legal essa, realmente, né? Essa observação que a senhora tá fazendo. Não adianta humanizar os animais, né? Não, não. Ainda bem que eles não se humanizam. Não adianta nunca. Porque ela vive... Beleza deles é isso, né? É. Sendo cachorro, né? Sem a nossa humanização. Eu acho o fim do mundo. Cachorro dentro de um carrinho. Passeando de carrinho, de roupinha e de tudo mais. A Berenice toma banho. Eu falo assim, eu não quero nada nela. Não quero nada grudado nela. Não quero nada. E ela vem e fez cachorro. Só vem cheirosinho. O resto... Quando ela ficou cega, ela batia nos móveis na casa, na parede, essas coisas? Ou ela já tava acostumada? Não, porque ela foi ficando certo com dois anos e meio. Então ela foi apagando a vista dela. Então ela conhecia. A gente morava num outro apartamento. A gente tava fazendo antigo, mais largo. Nesse daqui é mais apertado. Então, às vezes ela vem vindo e ela... Por exemplo, entra na cozinha e bate a cabeça assim na cozinha e não vê a porta. Porque a porta é do lado. Ela deveria ir. Ela para lá. Ela fica parada. Eu tenho que ir lá chamar Berenice e vir pra cá. Ela vai. Entendi. Mas ela nunca bate nada com força, porque ela é... Ela vai com cuidado. Ela nunca vai com pressa. Ela brinca com cachorro. Dessa que ela quer brincar. Mas geralmente ela não é de brincar. Ela fica cheirando os cachorros. Ela cheira, tudo mais. Desculpa, eu não vou risar porque tem uma criança urinando ali. Gente, tem banheiro ali em cima. Estamos num parque, né? Vamos lembrar aí. Ainda bem que ela só fez xixi. Pois é. E a Berenice está com quantos aninhos? Oito. Oito anos. Oito anos e meio. Ah, então por isso que ela está mais tranquila, não é mais tão de brincar, né? É, ela não é tão de brincar. Ela é de brincar muito, mas agora não é mais. Ela é mais... Ela senta com as pernas do praz assim. Que linda, meu. E quando você está em casa, o que ela mais gosta de fazer? Ela fica deitada. Ela não é de brincar, não é de... De ficar se movimentando. Eu tenho dois gatos... Ai! Deixa, né? Eu tenho dois gatos e tenho um passagem... Vai bater, Berenice! Bate, Berenice, bate. Ela sabe bater, sabe subir, sabe descer. Aproveita que ela está aqui, ó. Já vou mostrar outro flagrante absurdo aqui no parque. Você pensa que é só isso? Olha o que tem aqui do lado, ó. Olha como é que está a gestão do nosso parque Silveiro Gomes. Enquanto isso, todo mundo ali de braço cruzado na recepção. Eu não falo nada. É, é, é. Vamos lá. Pra cá, Berenice. Pra cá. Vem cá. Vem comigo. Vem comigo. Vem, 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 vem cá. Aqui, Berenice. Nossa, é impressionante que o toque pra conduzir ela é muito sutil. Eu quase... É como se fosse com um dedo e ela já vem, né? Porque ao perder um sentido, eles ficam muito mais... Apurados nos outros. Eu ouvi dizer, eu não sei, porque eu não entendo de cachorro. Ele sabe mais. Porque eles ficam muito agressivos quando eles ficam cegos. Não. E se chegar uma pessoa por a mão ou fizer a mão... Isso depende do cachorro. É que tem os cachorros que eles são mais sensíveis. Então, como o Tom falou, quando você dá o toquinho, ela já vem. Ela fica com os sentidos mais apurados. Né? Então tem cachorro que estranha. Isso geralmente é uma tendência... O cachorro já tem uma tendência a ser um pouquinho mais agressivo. Claro. E aí, conforme ele perde algum sentido, ele fica mais sensível ainda. E ele tem uma tendência a mais atacar. A Dona Maria Tereza é bem modesta. Ela fala, não, a BD quer calma, não sei o que e tal. Não, ela é calma, sim. Ela é muito calma. Mas todo dia vocês vêm passear também, né? Que é muito importante. Só que vocês já viram passear com ela, você já está socializando ela com um monte de ambientes. Deixar ela brincar, correr, fazer as coisas que ela quer. Você já está... Não tratando ela como um ser humano e como um cachorro. Pois é. Você já está socializando ela com um monte de coisa. Então, ela ser assim também tem tudo a ver com o tratamento que você dá para ela, entendeu? Ah, chegou no momento do relax agora, né, BD? Bom, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado dessa história maravilhosa, muito emocionante. Esse exemplo de vida animal, exemplo de vida, de motivação aqui. Espero que ela tenha uma boa vida aqui. Com certeza, né? Ainda tem oito aninhos, está na meia-idade ainda, vai longe, né, BD? Quanto anos vai? 13 anos? É, uns 13, 14 anos. E ela é pequenininha ainda, né? Não é tão grande. É isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade, ainda mais aqui no quadro Tudo É Cão. Tem muita novidade vindo por aí. Muito obrigado, dona Maria Tereza. Obrigado a você. Obrigado a várias semanas tentando marcar, choveu, não dava certo. Essa feira passada, meu Deus. Pois é, e hoje está aí um dia maravilhoso com esse cachorro maravilhoso. Obrigado, Decão, mais uma vez. É isso aí, siga o Decão também nas redes sociais, Decão Adestramento. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Juliette, fala! E aí